Oi gente, meu nome é Laís e eu espero que vocês possam me acompanhar nesse meu projeto de emagrecimento de 25 quilos. E eu tô gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. Eu vou mostrar o meu exercício. Hoje eu vou fazer só 6 minutos, se eu não me engano, de exercício de alta intensidade. E eu espero que vocês possam acompanhar e curtir aqui meu vídeo, viu? Eu vou mostrar como que eu faço, que eu fiz o exercício e no final eu gravo um vídeo como que eu fiquei, tá? Então, muito obrigado e fica aí com a gente. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto